Beleza Deixa eu Colocar aqui Então Faça então esses dois exercícios ali São exercícios bem interpretativos Não tem muita conta para fazer Literalmente entender o que está sendo O que aquele gráfico ali está dizendo para a gente Lembrar que o eixo Horizontal Sempre vai ser os valores de entrada Os valores Na vertical Como se fosse a viga De uma casa ali Então esse vai ser o vertical Horizontal, lembra da linha do horizonte Então no horizonte A gente vai ter os valores de entrada E para cima a gente vai ter os valores de saída Cada uma dessas duplas ali Do valor de entrada e do valor de saída É que vai dar o nosso gráfico aqui Então essa linha vermelha vai ser o gráfico dessa função E essa linha vermelha aqui vai ser o gráfico Dessa outra função aqui no exercício 32 Então leia o enunciado E vão respondendo ali As perguntas ali da página 135 Mais uns 10 minutinhos E aí a gente já responde e já discute Dessa vez eu vou ficar chamando mais o pessoal Então tratem de Dar um carinho Uma atenção especial aí para esses exercícios Porque isso aqui já é bastante Coisas tipo de vestibular De Enem Porque esse tipo de análise de gráfico É uma coisa muito Muito pedida Em relação à função, tá? Ô professor É só 31 e 32? É só 31 e 32 Tá? Página 135 Eu vou escrever aqui no chat para vocês Página 135 Exercícios 31 e 32 Vou mudar meu microfone para não atrapalhar vocês E também para o Matheus não precisar ficar fechando meu microfone Mas obrigado naquela hora Eu realmente estava fazendo barulho E esqueci de desligar Valeu E aí E aí E aí O pessoal que chegou agora ali Página 135 Exercício 31 e 32 Dez minutinhos aí para resolver Exercício 31 e 32 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 Luísa a gente está fazendo ali a página 135 Tá? Você pode acompanhar ali pelo Pela página que está sendo exposta ali Bem interpretação de gráfico, tá? E aí Pessoal, não esquece de abrir a câmera também, muita gente com a câmera fechada. E aí 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 Como é que estamos aí? Falta muito para vocês terminarem. Eu não consigo fazer 32. Tá. Vamos lá, Gabriel, comigo aqui. Como é que você sabe qual vai ser a imagem do 3? Quando você olha no gráfico, o que é a imagem do f do 3? O que é o f do 3 ali? É a imagem do ponto no 3. Sim. Quando o valor tem de entrada em x3, qual é a imagem que ele tem naquele desenho ali, Gabriel? O ponto pretinho ali na linha vermelha, tá? Em que altura de y? 2. Beleza, você acabou de responder a questão. É só isso? É, literalmente só isso. E como que eu escrevo? Você escreve f de 3 igual a 2. É assustador às vezes quando é muito fácil. Aí a gente fica viajando aí, achando que é um negócio muito complicado, tá? Não é? É bem simples mesmo. É literalmente para ler o ponto. Por exemplo, se eu tentasse ler o ponto f de 4, qual seria mais ou menos a minha imagem ali? Eu vou tentar analisar aqui fazendo uma linha, tá? Porque o ponto não está tão explícito ali quanto os demais. Vou tentar fazer com o pincel vermelho. Não é bom. Vou tentar colocar o verdinho aqui, ó. Vamos supor, se eu tentasse fazer aqui, ó. Tchum! E tentasse colocar aqui, ó. A representação dele aqui. Seria alguma coisa... Opa! Não, ficou legal aqui. Seria alguma coisa ali muito próxima do 3. Eu diria que é um número abaixo do 3, tá vendo, ó? A nossa imagem seria um pouquinho abaixo do 3. Nem está reto aqui. Deiria ser um pouquinho até mais para baixo. Seria tipo 2.8, 2.9 ali. Claro, aqui na nossa régua não está aparecendo quanto seria de fato, mas seria essa a nossa imagem. Por exemplo, se eu fosse ver qual é o f de 0, qual seria a nossa imagem? 1, né? Porque a gente está vendo aqui que começa no 1. É esse carinha aqui, ó. Se eu tentasse ver quem é o f de 1, eu teria que fazer essa projeção aqui, nesse caso aqui, ó. Sobe a perninha para cá. E sobe a perninha para lá. Tá vendo, ó? Seria alguma coisa ali tipo 1.3, 1.2, mais ou menos. Não tem um número muito exato, mas estaria ali. Vamos supor, se eu fosse ver quem é o f de 2, quem seria aqui, ó. Sobe a perninha. E sobe a perninha de projeção para lá. Seria tipo, ó, 2.5. Aliás, 1.5, mais ou menos. Tá vendo? Então, achar a imagem é literalmente fazer essa projeção. Sai do número, bate na linha lá e rebate para lá. O 5, a mesma coisa. O outros números aqui que aparecessem, a mesma coisa. A mesma coisa vai acontecer aqui do lado. Tá vendo? Qual que é o f de 10 aqui dentro da nossa função? Vai ser o 200, tá vendo? Porque o nosso pezinho aqui, ó. O nosso númerozinho aqui, ó. É o 200. Qual que é o f de 20 nessa outra função aqui, ó. Vai ser 100. Porque olha só, onde é que bate a função aqui, ó. Bate no 100. Então, pronto. É bem simples. É um negócio bem de, literalmente, identificar os pontos e ligar os pontos. Vamos fazer a correção, então. Estela, lê pra gente ali o começo da 31 ali. Vamos começar a interpretar o que está escrito aqui embaixo. Este gráfico mostra as grandezas, volume e intervalo de tempo variam, uma dependendo da outra. Em um tanque de água que estava cheio e foi se esvaziando. Vemos que a medida de volume de água foi diminuindo em função da medida de intervalo de tempo. Quanto maior a medida de intervalo de tempo, de 0 a 35 minutos, menor a medida de volume de água no tanque. De 600 a 0 litros. Certo. Então, a gente viu ali, a Estela leu ali a historinha pra gente. Aqui embaixo a gente tem o gráfico do decaimento dessa água. E realmente, no começo ela vai caindo mais rápido e depois vai desacelerando. Porque também tem uma questão de que quanto mais fluidos tem, mais pressão faz sobre o fluido que está saindo. E mais rápido ele vai sair. Quando vai diminuindo o nível da água, a pressão vai diminuindo. Ele vai começando a sair um pouquinho mais devagar. Então, por isso que a gente tem essa curva aqui de escoamento descendo, tá vendo? Não é uma coisa contínua, não sai sempre na mesma velocidade. Ele vai diminuindo o jeito como vai saindo. Porque ele tem uma hora que ele vai, no finalzinho mesmo, vai sair bem devagarinho. Porque já não tem mais tanta pressão em cima, uma quantidade de fluido em cima daquele outro fluido que está saindo. E isso realmente acontece na vida real, tá? Tipo, se a gente tem lá... Por exemplo, eu vou lavar a louça. Abrir o ralo da louça. No começo a água vai descer bem rápido. Quando ela vai passando ali da metade, ela já vai começando a escoar mais devagar. E no finalzinho, ela já vai escoando mais devagar. Exatamente por causa disso. Porque a pressão, a quantidade de água que tinha em cima dessa outra água que está saindo, não está empurrando tanto ela para baixo. Porque já não tem mais tanta água em cima, tá? Então, essa curva é bem realística, tá? É um negócio... É um fenômeno que acontece de verdade. Vou ler aqui a A para vocês e eu vou perguntando uma pessoa por uma aqui para responder. O gráfico ilustra a variação das duas grandezas... Quem está entrando agora? Ah, Camilo, chegou cedo. Pitão. Na Ali, o gráfico ilustra a variação de quais grandezas? Pitão. Acho que o Vitor não escutou. Vitor? Ali, ó. Mas é volume e tempo, no caso litros e minutos. Isso, muito bem. Ali, ó. Então, a gente tem aqui, ó, o litros, né? Em relação ao tempo. Normalmente, a gente vai colocar os valores de entrada primeiro, tá? Então, assim, ó. Eu colocaria ali as grandezas, é o tempo. Tempo em relação aos litros, tá? Não é que está errado você colocar litros e tempo, tá? Está certo também, porque ele não está pedindo quem é o valor de entrada e quem é o valor de saída ainda. Mas, normalmente, a gente colocaria primeiro o tempo em relação aos litros. Beleza. Vamos para a próxima aqui, ó. Tiago, qual que é a medida de volume total desse tanque? 600 litros. Exatamente, 600 litros, que é o pico lá do nosso gráfico, lá. Essa escala poderia estar maior ali, a gente poderia estar marcando até mil aqui em cima. Mas, como o gráfico aqui começa dos 600, então a gente sabe que, né, o total desse, é uma caixa d'água, não sei o que é, desse volume ali é de 600 litros. Vamos para a próxima ali. Luara, você está por aí? Você quer responder a nossa seia ali, ó. Após quantos minutos de esvaziamento o tanque ficou com 300 litros de água? Isso, após 5 minutos. Exatamente nesse ponto aqui. Eu vou fazer um coloridinho diferente aqui, ó. Nos 5 minutos, ó. Quando ela está em 5 minutos, o que resta aqui da nossa caixa, do nosso volume, é 300 litros. Muito bem, Luara. Vamos para a próxima aqui, ó. Agora, Luana, após 20 minutos de esvaziamento, quantos litros de água ainda havia no tanque? 100. Isso, 100 litros, exatamente aqui. A bolinha verde que eu fiz aqui no 20 minutos. Muito bem. Agora vamos para a próxima aqui, ó. Aí, identifique um par ordenado dessa função. Nicolas, escolhe um par ordenado dessa função aqui para a gente identificar o valor de entrada e o valor de saída. 210? 200 e o 10? Ó, a gente anotaria o seguinte. Anotaria o 10 e o 200. Por que o 10 e o 200? Porque o nosso valor de entrada vem primeiro e o valor de saída vem depois. Então, como é que eu anotaria isso, tá? Eu vou colocar aqui, vou colocar o texto para a gente digitar aqui. Ó, o valor, o par seria isso aqui, ó. Vim, no caso ali, 10 e 200. Você falou, né? 10 e 200. 10 e 200. Tá vendo? Então, é um par ordenado ali, tá vendo? Em que o valor de entrada vem primeiro, que no caso aqui está no X, e o valor de saída vem depois. Vou anotar um outro par aqui para a gente. Vou anotar o par 20 e 100, que foi o que a Ulana acabou de falar ali para a gente, né? Ó, 20 e 100. Vou anotar mais um par ali para a gente. Vou anotar o 5 e o 300. Ó, 5 de entrada. Depois de 5 minutos, ele ainda vai ter 300 litros. O valor inicial que a gente tinha, ó. A gente tinha lá o valor inicial, que era zero de tempo. Não passou nada de tempo. E a nossa piscina, nosso pote ali ainda está cheio. E a gente pode ainda anotar o último valor, que é o seguinte. Com 35 minutos, ele não vai ter mais nada de água. Tá vendo que foi o momento final aqui em que o gráfico parou. Então, são esses pares aqui que eu poderia estar anotado aqui com facilidade, né? Que são os 5 pontos que aparecem, tá vendo? Tem o primeiro ponto lá em cima, tem o pontinho aqui em azul, tem esse ponto em verde que eu marquei, tem o outro ponto em verde que eu marquei, e tem o último ponto aqui, que é o de 35. Claro, se a gente for pensar, tem vários momentos intermediários aqui entre esses caras. Vai ter o cara que vai estar em 7 minutos, que a gente vai ter um cálculo de qual é a litragem dele. Vai ter um outro momento que vai estar no 8 minutos, vai ter um outro momento que vai estar no 31 minutos, e assim vai indo. Mas esses aqui aparecem facilmente no nosso gráfico. Do mesmo jeito que eu fiz aqui no outro exercício, tá vendo? O 3 ligado ao 2 era o que aparecia bem fácil, porque a gente literalmente aqui ligou, né? E viu quem eram os caras. Os outros aqui são pontos intermediários que eu fui aproximando os valores, tá? Tá entre 1 e 2, então aqui tá mais perto do 1, então tá tipo 1,3, 1,5. E assim vai indo, tá? Beleza, vamos para o próximo exercício ali. Valeu, Nicolas. Vamos para F. A medida do intervalo de tempo e a medida do intervalo de volume variam de maneira proporcional? Essa pergunta é difícil. Quem que vai me responder? Quem que quer responder essa? Não. Por que não? No gráfico, assim, que em 5 minutos esvaziou metade do tanque e depois levou mais 30 minutos. Exatamente, uma ótima colocação. Então, olha só, não é proporcional, porque se fosse proporcional ele teria que ter a mesma velocidade sempre ali, no caso, né? Porque quando a gente fala de proporcionalidade, a gente tem que pensar que é sempre a mesma coisa. Quanto passa mais tempo, mais vai esvaziar ou vai encher da mesma maneira. E como o Bruno falou, não foi? Sim. Como o Bruno falou ali, tipo, ele não está na mesma inclinação, ele não está na mesma proporcionalidade. Se fosse, se mantesse a proporcionalidade, assim, passou 5 minutos, ele perdeu 300 litros. Se passasse mais 5 minutos, ele também teria que perder 300 litros, porque ele se mantém na mesma proporção de tempo. Então, se passou exatamente o mesmo intervalo, deveria ter gasto a mesma quantidade. E não, demorou 30 minutos para esvaziar os próximos 300 litros. Então, ele realmente não é proporcional. Isso seria um argumento bom, tá? Um outro jeito é vocês fazerem um cálculo, o cálculo não, né? Pegar os números aqui, ó, tipo a... Mas é esse argumento mesmo, não tem muito o que falar. Um outro jeito de ver é pelo gráfico. O gráfico proporcional, ele sempre vai ser uma linha reta. Linha reta, tipo, literalmente uma reta. Então, para que isso aqui fosse proporcional, tinha que ter um negócio saindo assim, ó. Aqui reto, assim, direto ali para o 35, tá? Aqui seria proporcional, porque ele vai passando cada um dos tempos aqui e vai diminuindo de forma proporcional. Sempre quando sai da linha reta, deixa de ser proporcional, tá? Pode ser mais rápido do que a linha, no caso, do que a proporcionalidade, ou pode ser mais lento. Nesse caso aqui, ó, ele começa mais rápido e depois vai reduzindo a velocidade. Se fosse ao contrário, se fosse uma curvinha para cima, significava que ele demoraria para decair e depois cairia mais rápido, tá? Então, é um lance meio que intuitivo, que vocês vão percebendo que o desenho já diz muita coisa para a gente, tá? Ah, 32, o Gabriel já fez aqui com a gente, né? Tipo, é só literalmente ver que o ponto 3 está no ponto que está ligado aqui à imagem 2 e acabou aqui. O gráfico era só isso, tá? Vamos passar para a próxima parte. Deixa eu pegar a minha mãozinha aqui. Construção do gráfico. Aqui a gente não estava construindo o gráfico, tá? A gente só estava analisando o gráfico e estava presente para a gente. Construir o gráfico é um processo que pode parecer trabalhoso. Mas hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem, chamado computador, chamado celular, é um clique. É literalmente... Não, um não, exagerei. É uns três cliques ali para vocês conseguirem construir isso daqui. Assim, ó. Eu não vou... Essa parte aqui de construção de gráfico vai ser um pouco assim, ó. Vai ser praticamente esse lance de vocês desenharem o papel também, como a gente tem a atividade dessa semana ali para desenhar os conjuntos e tal. Mas também, nessa parte, vocês conseguem usar recursos computacionais muito bacanas, tá? Tem dois softwares online, tem dois sites ali, que vocês conseguem desenhar isso muito fácil. Um eu já mostrei para vocês que é o GeoGebra, eu acho que em algum momento. E também tem o Wolfram Alpha, que é um site que, apesar de ser em inglês, ele é super simples da gente conseguir fazer essas construções aqui. Ele mostra os gráficos. O GeoGebra é um pouquinho melhor porque ele é interativo, tá? Tipo, vocês vão literalmente clicar e arrastar um negócio e vai aparecendo as coisas e construindo ali, é bem fácil. Mas antes da gente mostrar o software, eu vou mostrar como é que faz o old school ali, fazendo a construção passo a passo dos pontos ali, para vocês entenderem. Eu vou pegar uma função bem fácil, que é essa daqui, para a gente construir. Então, eu quero construir o gráfico dessa função aqui, ó. f de x igual a 2x mais 1. Vou apelar aqui para o nosso quadrinho de novo e vou construir esse gráfico aqui. Eu vou fazer um bem simples, tá? Não está tão reto, mas tá, passa. Aí aqui a gente tem x, aqui a gente tem y. E para construir uma reta, porque essa função aqui é uma função de uma reta, que a gente vai chamar depois de função afim, de função linear e tal. É bem simples. Isso aqui sempre vai ser uma reta, tá? Quando não tem x ao quadrado, quando x não está na parte de baixo, quando não está na raiz quadrada, isso aqui sempre vai ser uma reta. Tipo, um número multiplicando x mais alguma outra coisa, seja um número, vai ser sempre uma reta, tá? Então, vamos fazer o gráfico desse negócio aqui. Vou escrever a nossa função aqui do lado. f de x igual a 2x mais 1. E a ideia é que eu alimente essa função aqui em dois pontos e a partir desses dois pontos eu trace uma reta, tá? Então, eu vou pegar os pontos que são mais fáceis para a gente desenhar aqui. Que é bem prático, bem simples, sem muita demora, tá? O primeiro ponto que eu vou pegar é o ponto mais óbvio, que é o zero. Então, eu vou substituir o f de zero e saber qual que é a imagem dele. Por que o professor escolheu o zero? Porque o zero é sempre o mais óbvio, tá? Tipo, se eu boto aqui zero vezes 2 dá zero, mais 1, fica 1. Então, eu vou ter o ponto de cara aqui, eu já vou anotar, ó, em vermelho. Zero e 1. Por que ficou zero e 1? Porque, olha só, o x é zero. Aí, eu substituo aqui, ó, f de zero igual a 2 vezes o zero dá zero, mais 1 dá 1. Pronto, então, a imagem do f de zero é igual a 1. Vou escrever isso no outro quadrinho para vocês não terem dúvidas que eu fiz, ó. f de zero vai ser 2 vezes zero, mais 1. 2 vezes zero é zero, mais 1. Então, ficou f de zero igual a 1. Então, como é que eu sei que ponto que é esse? Ele entra o zero e sai a imagem 1. Anotando isso em ponto, zero e 1. Vou colocar o ponto zero e 1 nesse nosso gráfico aqui, tá? Aqui tá bem proporcional, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, tá? E 4 ali em cima também. Zero em x. Então, significa que eu não andei nada em x e andei 1 em y. Então, esse ponto tá aqui. Ok. Nosso primeiro ponto é aquele ali, vermelhinho. Vou escolher um outro ponto agora para a gente. Deixa eu fazer aqui no outro quadrinho. Eu vou escolher um outro bem óbvio, que vai ser o f de 1. Por que o professor escolheu o f de 1? Porque o f de 1 é o segundo mais fácil. Então, ó. 2 vezes 1, mais 1. Eu tô pegando a fórmula aqui, ó. É essa fórmula que eu tô usando, ó. Ok. Vamos lá. Então, vai ficar 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, f de 1 é igual a 3. Beleza. Então, a gente tem o par ordenado 1 e 3. Então, vou escrever aqui o nosso pontinho, ó. 1 e 3. Vou colocar o nosso ponto 1 e 3 nesse gráfico. Andou 1 em x, andou 3 em y. Aqui. Ok. Agora eu vou fazer uma noção que vocês aprenderam desde o primário. Desde o GT1, desde o GT2. que é ligar os pontinhos. Tudo bem que esse meu ligar o pontinho foi bem torto, né? Deixa eu voltar aqui, que não ficou legal. Tá. Agora deu uma melhoradinha, tá? Então, é essa reta aqui que passa por esses dois pontos. E acabou. Esse é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Fácil, né? Alguém entendeu e se arrisca a fazer uma aqui comigo? Usando a mesma ideia, tá? Tipo, vocês vão literalmente copiar e colar o que eu fiz. Eu vou querer fazer agora o desenho da nossa g de x igual a x menos 1. Vamos lá. Quem que vai fazer? Pode começar com qualquer número? Ou tô falando? Ó, eu vou... Pode começar com qualquer número que seja 0 e 1. Vai lá. É porque... Exatamente o que eu falei, né? Tipo, vocês vão pegar os números que são mais fáceis. Quais são os números mais fáceis de substituir? O 0 e o 1. Claro, vão ter questões que pode aparecer fração aqui e tal que vão ser conveniente que a gente substitua por outro número mais fácil. Mas essa daqui que eu peguei é uma outra questão que é super fácil. Substituir por 0 e 1 vai ser bacana. Vamos lá. Você vai escolher... Eu vou escolher o verde para escolher o seu ponto 0. Quando eu colocar o 0 na função ali, Luara? Qual o valor de saída que vai ter? 1. Opa! Se eu colocar o 0 ali, fica quanto? 1 mesmo? Esse é o valor do x, não é? O valor do x. Entrou x igual a 0. Quanto que vai sair do y? Menos 1. Isso, menos 1. Menos 1. Agora, ok. Então, a gente tem um ponto ali. Deixa eu fazer a nossa setinha aqui para fazer o gráfico. Tchum, 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 tchum. E aqui, 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 aqui. E eu vou precisar descer um pouquinho, porque o menos 1 ficou aqui embaixo, né? Então, o nosso ponto 0 e menos 1 está 0 em x e menos 1 em y. Então, o nosso pontinho verde vai estar aqui embaixo. Ok. Vamos para o próximo ponto. Qual o próximo ponto que você vai escolher que só pode ser o 1? Vai lá. 1. Qual é a imagem do 1? Quando eu substituo aqui? 0. 0. Aí, você vai fazer o gráfico disso aqui. Que é, literalmente, ligar a linha entre o verde e o vermelho. Acabou. E está pronto. Esse é o gráfico da nossa função. Ah, eu quero saber o quanto que é o valor do 3 nessa função. O que eu tenho que fazer? Vou olhar aqui onde é que está o 3. O 3 vai estar 1, 2, 3. E vou rebater ela lá em cima. Pronto. Aqui, 3 também. Tudo bem que aqui no gráfico não está muito certo essa linha, né? Deixa eu ver. É porque não está proporcional, tá? Se o meu gráfico tivesse proporcional, esse daqui estaria exatamente aqui. E esse daqui estaria... É, porque o gráfico aqui, o jeito como eu fiz o desenho, não está proporcional. Por isso que os números não estão batendo certinho aqui na minha proporção. Então, quando vocês fizerem o gráfico, façam proporcional. Porque senão pode acontecer isso. Aqui vai dar 3 e 3 o meu gráfico. Na verdade, não é. 3 estaria no 2. Porque a inclinação aqui não ficou bacana. Vou usar o GeoGebra para fazer isso. Então, vamos lá para o GeoGebra. Vou apelar para o nosso GeoGebra online aqui. E ver como é que eu faço isso lá no GeoGebra. Pururú. Eu vou lá e vou digitar f de x igual a x menos 1. Pum. Ele já aportou o gráfico. Acabou. Nossa, que difícil. É. Mas aí eu quero saber se os pontos lá que eu coloquei estão certos. O que eu tenho que fazer? Vou colocar literalmente o ponto aqui. Se eu colocar o ponto em cima do pontinho verde. A entrada 0 e 1 foi a primeira que a Luara colocou. Eu posso colocar o ponto 1 e 0. Que é o outro ponto aqui. Ou então a nossa imagem que eu queria... Opa. Cliquei aqui sem querer. Aí eu posso vir aqui e literalmente apagar. A imagem do 3 aqui no ponto 2. E eu consigo clicar aqui e ter a nossa imagem 3. Pum. Olha que difícil. Usar o mouse. Usar o mouse e tal. Eu usei o teclado aqui para digitar a nossa função. Mas bem simples, né? Ah, eu quero fazer uma outra função que não seja essa. Eu quero fazer uma h de x que seja menos 2x mais 3. Beleza. Eu vou digitar lá. h de x igual a menos 3x mais 2. Um. Está lá desenhado o nosso h de x. É super, super, ultra, mega simples, tá? Tipo, esse software aqui é super interativo. É muito fácil de usar, tá? E isso vai ajudar bastante vocês a fazer os exercícios e entender como é que faz o gráfico da função. Principalmente nessa parte aqui inicial para vocês saberem. Ah, eu coloquei o ponto certo. Não fiz o ponto certo. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Está proporcional? Não está proporcional? É muito fácil, tá, gente? É literalmente digitar aqui. Dá enter. E ele pula aqui o gráfico. Aí vocês botam os pontos para vocês verificarem. Ah, eu quero saber se o ponto 5 na função G tem a imagem com tal número. Então eu vou lá e vou clicar literalmente aqui, ó. Pega o pontinho lá, ó. Novo ponto. Eu vou lá no 5, clico em cima e ele, pum, me dá a imagem que é 4. Está vendo? E deu. É muito simples, tá? É bem prático, é bem simples, é bem intuitivo. E vocês podem usar isso com bastante facilidade, tá? Vocês, ainda mais se vocês estão acostumados a usar internet desde pequeno, computador, desde pequeno, celular, desde pequeno. Isso aqui é muito fácil de vocês usarem, tá? Aqui vão ter vários elementos que não necessariamente colocam para a função, mas vocês colocaram aqui a parte inicial da entrada aqui, ó. Digitaram a função com a sintaxe correta, tá? O X é minúsculo, não pode ser maiúsculo, porque senão ele não vai entender que a coordenada X é a coordenada Y. E pronto. Vocês conseguem desenhar o gráfico ali, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Para a semana que vem, aliás, para a sexta-feira, vocês têm uma atividade para me entregar sobre essa parte inicial que a gente viu ali, de domínio, contradomínio, outras coisas ali relacionadas à máquina de função que a gente tinha. E na terça-feira, isso, terça-feira que a gente tem aula, a gente já corrige, tá? Fiquem atentos que nessa atividade, ela não é uma atividade só de marcar bolinha ali, tá? Vocês têm que mandar imagens lá para mim com os desenhos ali, certos desenhos que eu pedi que fizessem ali. Então, depende de vocês fazerem isso no papel, tirar e subir a imagem para conseguir enviar isso para mim, tá? Algumas pessoas ali eu já vi que enviaram, mas fiquem atentos ali aos exercícios de forma correta. E não é para mandar uma foto para cada exercício ali, para cada item do exercício. É uma foto só que contempla aquele exercício inteiro. Então, vamos ter, ah, para esse exercício ali que tem três perguntas, eu vou mandar uma imagem só com todas as respostas junto. Ah, para esse outro exercício, que eu tenho mais duas ou três perguntas, eu vou mandar uma imagem só com o desenho e com as respostas ali das outras alternativas que estão sendo pedidas, tá? Eu não sei se vocês já fizeram isso em outras matérias. Já fizeram isso em outras matérias? De enviar foto ali da atividade? Tá. Então, é bom que vocês treinem ali, porque, tipo, aliás, não é treinem, é testem isso com antecedência, não deixem para fazer lá sexta-feira às 10 horas da noite, porque pode ser que vocês não consigam enviar e tal, tentem mandar um e-mail para mim, eu já vou estar dormindo e tal. Então, tipo, tentem fazer isso ou hoje à tarde, ou amanhã, assim, depois do almoço ali, para vocês terem tempo de se comunicar comigo, se precisar, por e-mail ainda, para eu conseguir responder para vocês, tá? Alguma dúvida, pessoal? Fechou, né? Não tem nenhuma dúvida hoje aí, tá bacana. Então, aí, um bom final de semana para vocês, um bom descanso, tá? E não esqueçam de entregar a atividade até amanhã, certinho, para ter essas coisas direitinho até o final do ano para a gente, tá bom? Tchau. Tchau, Jonathan. Até a próxima aula. Tchau, gente.